Pronto, essa é uma 73, gente, eu não era nem pra ter dito pra vocês o ano, mas já fui logo falando o ano, ó pra isso aqui, ó Dá pra lavar com mangueira lá dentro Olha aí, ó, você lava tudo com mangueira aqui, ó Chapa de ônibus, a lateral, no fundo Olha que maravilha, velho Olha aí Essa menina, 73 Agora sim, ó pra isso Ó, ó os detalhes Olha o detalhe que eu mostrei na estante aqui, ó Quase você não vê, ó A diesel, é, Carlos? Olha o dono aqui, ó A diesel, ar-condicionado Ar-condicionado, gente, ó É nada Freio a disco nas quatro Freio a disco nas quatro Caraca, velho Direção hidráulica Olha aí, ó Tudo funcionando, ó Ar-condicionado Ar-condicionado aqui Ó, ar-condicionado Vidros elétricos, né Só não tem ABS, solar e airbag É, mas... Caramba, velho É linda demais, assim Eu já vi um outro modelo Mas desse aqui é diferente demais Show de bola, velho E aí, já está aí Obrigado.